Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo com a ANTV, meu nome é Hugo Marcos, e hoje estamos numa apresentação internacional em Caprix, depois explico onde é que é, para conhecer o novo Dacia Jogger Híbrido, o primeiro híbrido da marca Dacia, que tem nova identidade, e hoje vamos a conhecer aqui este 7 lugares e como é que ele agora é, nesta versão híbrida. Portanto, sem mais demoras, vocês vão arrancar, acender para o coiço. O Dacia Jogger é este 7 lugares extremamente barato, provavelmente o mais barato do mercado, e as famílias passam-se com tantos lugares lá dentro e que tomam pouco dinheiro. Eu, na altura, já tinha feito um ensaio com o Dacia Jogger, também lá fora. Eu falei muito estrangeiro, provavelmente não me lembrei onde, mas pode haver um ensaio. Alguns aqui, para ficarem a par das novidades, até acho que na altura eu conduzi a versão a GPL. Ora, agora trazemos aqui, finalmente, o primeiro híbrido da Dacia, e começam logo a hibridar o Jogger, que é o mais recente, e até temos aqui a nova linhagem de comunicação, o que vai ser muito chique, porque nunca cheguei a conduzir este carro, efetivamente, só o conhecemos no estúdio. Ele agora traz muitas novidades que eu tenho de vos mostrar, como é óbvio e lógico. Quando chegamos à estrada aqui, o Dacia Jogger Híbrido é uma experiência nova, porque agora temos um bocadinho de aconchego aqui do motor elétrico, e temos também, por exemplo, dois mostradores que nos mostram o nosso combustível do lado direito e a informação da bateria do lado esquerdo. Os consumos, que é a principal maravilha agora do Jogger, é que a Dacia promete consumos a rondar os 5 litros ou 100, números redondos. E realmente tenho cumprido. Eles dizem que realmente a utilização deste carro rondará os 80% em modo 100% elétrico na cidade. Eu realmente a necessidade não experimentei muito, mas o carro, neste ritmo assim, bastante de nacional, um bocadinho de autostrada, consegue manter minimamente os consumos baixos para um carro de 7 lugares deste tamanho, e depois a experiência que nunca tivemos no Jogger de ter uma caixa automática. Tudo bem que esta caixa automática tem um truque, porque depois do D de drive temos aqui um B, para fazer um bocadinho de regeneração nas travagens e nas acelerações, que ajuda realmente a recolher mais energia para a nossa bateria, mas a manete tem aqui um comportamento estranho, porque o B já fica muito deitado e às vezes em manobras o pessoal não percebe bem se está em drive, se está em marcha atrás, se está em parque, é um bocadinho estranho. Normalmente a colocação de uma bateria num carro híbrido coloca alguns condicionalismos e que normalmente retira a practicalidade ou funcionalidades à viatura. Ora, este pack de baterias que acrescenta aqui neste carro híbrido, que não é plug-in, tem um pack de baterias para aí de 1kW, 1.2kW, que é mais ou menos um formato assim, se calhar, de 3 ou 4 caixas de pizza familiar, se calhar para os mais gorditos que associam mais facilmente esta forma, vão perceber o que é que estamos aqui a falar. E essas 3 ou 4 caixas de pizza familiares ficam, efetivamente, aqui por baixo da terceira fila de bancos aqui do Jogger. Ora, isso não é um problema, porque continuamos a ter a terceira fila de bancos aqui nos sete lugares da Dacia e as baterias ficam atrás do eixo traseiro e à frente da panela de escape, que fica aqui onde eu estou sentado mais ou menos. Portanto, a nível de package, não perdemos, que é uma vantagem. Cá atrás, não é pelo facto de o Dacia Jogger ter agora a versão híbrida que perdemos capacidade de carga ou de mordomias, até porque continuamos com tudo o que a gente poderia querer imaginar. Já agora traga-me também um café, está bem? Obrigado. Debaixo do capô, temos agora toda esta componente híbrida, que é sempre muito facilmente identificável com muita cabelagem laranja. Cabelagem laranja, normalmente, significa alta voltagem, portanto, é tipo, não toca, não mexe, só olha. E com isto, temos então agora 140 cv aqui do Jogger híbrido. Depois, a nível dos preços, que é capaz de ser a principal vantagem dos Dacia no que toca ao cliente particular, que é também o cliente forte destes carros, é que esta versão híbrida já chega então a Portugal, nesta configuração Xtreme, que é a que tem mais equipamento, há uma outra configuração um bocadinho mais acessível, mas que para já não estará disponível em Portugal, lamento, mas esta aqui já tem tipo bancos aquecidos. Eu acho que um Dacia, com bancos aquecidos, já começa a entrar naquele patamar de topping, extra de topping, topping, quando só vamos ficar aquele gelado básico de baunilha, e depois começamos a acrescentar topping, 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 é um bocadinho aquilo que eu sinto. Não me estou a queixar, porque bumbum quente, meus queridos, é vida, mas realmente este ia ficar abaixo dos 30 mil euros. Para uns 7 lugares, híbrido, com o nível de equipamento que este Dacia já tem, ficar ali a rondar os 28 mil e 800 euros, acho que é um preço bastante competitivo. Agora, aquilo que eu deixo, nível de experiência muito rápido, é que estive aqui com o Dacia Jogger, de 7 lugares, híbrido, primeiro híbrido da Dacia, e que estreia logo aqui justamente com o Jogger, que era o modelo mais recente da marca, é que o carro vai muito bem, esta crescente potência que os 140 cavalos oferecem, realmente torna aqui a experiência um bocadinho mais expedita, realmente torna um bocadinho mais caro do que a versão GPL, infelizmente, mas depois também a questão de termos também pela primeira vez uma caixa automática, torna este carro realmente muito mais cidadino para o dia a dia. Está bem? Mas gostei muito de vocês do seu lado, um grande abraço a todos vós e vemos-nos. no próximo vídeo. Tchauzão!